Olá, esse é o Agenda UFES da semana. Inicia hoje o encontro Consumo Midiático e Convergência. O evento faz parte das ações de pesquisa Jovens e Consumo Midiático em Tempos de Convergência Brasil Profundo, realizada pela UFES e pelas federais do Rio Grande do Sul e do Pará, e contará com a presença de professores das três instituições. A programação segue até o dia 27 de março. Nesta quarta-feira, às 9 horas, acontecerá no auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFES A Mesa Redonda, Memória e Democracia. O evento contará com a exposição de três especialistas do tema, que falarão a partir de suas pesquisas sobre a relação entre o direito e a memória relacionada a períodos autoritários e violentos. E quinta-feira, começa a primeira Exporingo, que será realizada em parceria com a UFES. O evento acontecerá em Lagarto e vai até o dia 31 de março. Não deixe de participar. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFES. Até mais!